Ae pessoal, 150 litros d'água Vou chamar aqui subindo, dedo cercado Isso é pra eles mesmo Tô fazendo um canquinho lá pra eles Precisa d'água pra mexer a massa Essa azul é de 80, essa é de 20 e essa é de 50 Travo branco Ae, pariri Ae, pariri, bora, ajuda também Bora Dá uma pausazinha Bora Diamante Vai poder tomar aqui pessoal Olha que som bom de andar Valeu Ae pessoal, quando eu digo que ajude mais uns carneirinhos O tamanho da linha que eles vão puxando Bora Isso é pra casa deles mesmo Tô fazendo a casinha pra eles lá na minha casa Olha Onde os outros tá esperando já no carro Olha Vou deixar essa aqui na beira da cerca Eu vou colocar em cima do carrinho Eu trouxe o caixão que é pra colocar em cima do caixão Porque ela é muito grande Aí fica batendo na cabeça deles Aí com o caixão ela fica alta Aí não nutrisca neles não Eu vou colocar ela E valeu Tá vendo a ladeirinha aqui dentro cercada Olha o tanto que entrou ali no riacho Eu vou colocar na roda marcada aí Caril Diamante Arrrr! Arrrrrr!